Olá galera, boa noite, boa noite a todos vocês que estão aí mais uma vez, né? Estava no instante na outra live, agora vamos iniciar um novo momento um projeto que foi idealizado por vários professores aqui em Fortaleza e que tem como objetivo levar informações para vocês, estar juntos até a segunda prova do Enem que ocorrerá no dia 12 de novembro, né senhores? Então, estou aqui acompanhado dos melhores professores do estado do Ceará professor Daniel Mascarenhas, professor Wagner Luiz, Rogério Patório e outra grande rapaziada que está aqui nos bastidores esperando a sua vez iniciando um projeto, galera, que a nossa função a partir de agora é estar juntos com vocês até o Enem resolvendo questões, tá? Então são 12 semanas até o Exame Nacional do Instituto Médio e de todas as sextas-feiras, às 21 horas, a gente vai estar aqui juntos com vocês resolvendo questões. Então eu peço que vocês compartilhem o máximo esse link aí para todo o Brasil levar essa informação que é muito importante. E para começar esse momento aqui... Ah, professorzinho, e onde é que eu pego o materialzinho para resolver com o senhor? Professor, você vai lá no meu Instagram, arroba prof.rafaelmoreira você entra lá no grupo de WhatsApp que eu disponibilizei o nosso material lá para que você possa acompanhar as sete questões que vamos resolver nos próximos minutos que nós vamos estar aqui nesse momento, tá bom? Beleza? E para começar, nosso professor Daniel Mascarenhas. Boa noite, professor! Boa noite, boa noite, Rafael. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. sinto-me honrado em fazer parte dessa banca de grandes amigos e grandes mestres, tá? Mas vamos lá, sem demora. Vamos aí com a primeira questão de matemática, né? A primeira e única, uma questão de geometria plana, tá? Por favor, amigo. A primeira questão, ela diz o seguinte, ó... Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm, e cuja altura também é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, como mostra a figura. Ele quer saber o raio da perfuração da peça, ok? Veja só, vou ter aqui comigo, acompanha esse detalhe. Existe um teorema na geometria que é muito importante que todos vocês conheçam. É um teorema que diz o seguinte, veja, se nós temos uma circunferência, ok? E dessa circunferência traçam-se duas retas tangentes à circunferência. Imagine aqui uma reta tangente tangenciando a circunferência em um ponto A, tá? Nós temos aqui ponto B e nós temos uma outra reta também tangente à mesma circunferência, tangenciando aqui num ponto B. Nós temos dois segmentos de reta, segmento de reta PA e o segmento de reta PB, muito bem? Ora, nós conhecemos esse teorema como o teorema do bico. E o que é que diz esse teorema do bico? Ele diz que esses segmentos, eles são congruentes, ou seja, que PA é igual a PB. Porque, sabendo deste teorema, você não terá dificuldade em resolver aquela questão do Enem. Agora, se essa informação passasse despercebido ao teu conhecimento, você teria grandes problemas naquela questão. Então, olha bem. Olha só o que é que nós temos aqui. Perceba. Nós temos que um segmento tangente tem medida 6 centímetros, tá? Um segmento tangente tem medida 6, outro segmento tangente tem medida 8, e um terceiro segmento, perceba, são opostos, logo são iguais, e o terceiro segmento tem medida 10. Eu fiz esse novo desenho. Veja se você concorda comigo. Nós temos aqui um segmento de reta, que eu vou dizer que este é o que tem 8 centímetros de comprimento. Já esse cateto, eu tenho 6 centímetros de comprimento. Portanto, a hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, vocês são conhecedores disso, triângulo 3, 4, 5, só que esse é multiplicado por 2, tá? Nós temos o raio da perfuração. É esse segmento que nós vamos chamar de R. Ora, se esse segmento, distância que vai do centro a um ponto da circunferência, é o raio, você deve concordar comigo que aqui também é o raio. Perceba que nós temos um quadrilátero. E o que é que nós sabemos sobre essas figuras? Ora, todo quadrilátero tem lados opostos, quando paralelos, iguais. Então, se esse segmento é R, esse daqui também será R. Da mesma forma que esse segmento também é R. Ora, perceba comigo. Veja se você concorda. Se todo o segmento mede 6 centímetros, e eu tenho que esse segmento mede R, o que falta é 6 menos R. Da mesma forma que, se todo o segmento é 8, e eu tenho um segmento de medida R, o que falta, o complemento, é 8 menos R. Lembra do teorema do bico? Ora, esse segmento está fazendo o bico com esse segmento. Logo, eles são iguais. Então, aqui também é 6 menos R. De mesma forma que esse segmento, com esse também, 8 menos R. Então, perceba, se nós somarmos 6 menos R com 8 menos R, nós teremos o tamanho do segmento maior, que é 10. Ora, 6 mais 8 é 14, menos 2R igual a 10. Isso quer dizer que 2R é igual a 4. Você já acompanha comigo que toda a multiplicação por menos 1 foi feita. Número que multiplicado por 2 gera como resultado 4, só pode ser 2. Fazendo assim, meu querido amigo professor Rafael, que o item correto é a letra B de Bravo, ok? Massa, Daniel. E é isso que vocês têm nessa nossa primeira questão, meu mestre. Grande, grande Daniel Mascarens, um dos maiores professores de matemática aqui do estado de Teará. Danielzinho, para falar para essa rapaziada aí que a matemática é um gargalo para muitos alunos que vão fazer o Enem. Sim. E o que é que você diz aí que... O que é que o aluno tem que priorizar? Priorizar, prioridade máxima que eu possuo esse tema, ele vai estar me esperando lá no Enem. Que bom, Rafael, que você fez essa pergunta. Pessoal, essa questão, ela não foi à toa a escolha, por minha parte, por ela. Porque o assunto mais importante, e o que o professor Rafael me perguntou é qual assunto é primordial. É primordial que todo estudante saiba, domine as propriedades da geometria plana. Geometria plana, desde sempre, foi... Lembra que a primeira versão do Enem foi em 1998. O novo Enem, em 2009. Mas, desde 1998, o carro-chefe, a quantidade máxima de questões era de geometria plana. Então, se você não quer perder tempo, domine a geometria plana, tá? E aí, nós temos vários materiais riquíssimos que você pode se aprofundar. E aí, Rafael, eu já quero te dizer uma coisa, meu amigo. Dentro desse convite que você nos fez, fica aqui o nosso compromisso, de que todo momento em que for matemática, nós iremos trazer as questões de geometria plana, como também dicas. Se você procurar em qualquer outro canal, pouco serão aqueles que irão trabalhar com o Teorema do Bico a resolução dessa questão. Faça o comparativo e veja, que aqui no Enem no Papo, você vai ser muito bem orientado. E, na verdade, é papo de Enem, não é não. Enem no Papo. Enem no Papo. É esse o nome do programa. É, tá começando, quando agora as coisas vão se encaixando. É pra papar o Enem. Exatamente. Vamos papar o Enem. E aí, Daniel, exatamente, foi o que o Stanipex, ele tá dizendo que, ó, a minha maior insegurança no Enem é a matemática. Então, Daniel aqui, cola no Dani, sensacional. Vamos agora para a próxima questão. Porém, antes da próxima questão, só lembrando, galera, o material tá lá no nosso grupo do WhatsApp. No final da live, nós vamos fazer um sorteio de dois ingressos para o filme Comperheimer do dia 14. É uma sessão exclusiva que vai ter aqui em Fortaleza. E aí, no final, a gente vai sortear um par de ingressos. O aluno vai ser sorteado e aí ele vai poder chamar um convidado. Beleza? Tá bom? E agora vamos para a segunda questão com o nosso grande parceiro, professor Wagner Luiz, vagão, grande vagão. Muito prazer em ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Estamos viciando um novo momento que a gente vinha conversando e a gente continua conversando. E você me disse que ideia boa é a ideia execuível. Nós estamos aqui juntos. Obrigado por estar aqui comigo, tá? E a gente vai iniciar aí esse novo momento e com você a questão de número dois. Massa. Agradeço a oportunidade, agradeço ao convite, agradeço a você que se faz presente aqui nos acompanhando e dizer que, na verdade, eu acredito no projeto que ele tem literalmente assim como objetivo coroar o aluno com aprovação porque cá estamos para quê? Para compartilhar conteúdo e, é claro, fazer desse conteúdo meus para que a aprovação para o nosso alunado seja uma realidade, seja uma verdade. Massa. Então, aqui nós somos assim, uma parte de um tudo que está aqui para fazer a diferença, a diferença se faz porque nós acreditamos numa ideia que deixou de ser ideia agora é uma realidade. Então, é aquela velha história. Então, plano bom é plano que levanta voo, ideia boa, ideia inequívoa, então a ideia está postada em prática e é claro que ela já aconteceu e compete a você que nos acompanha acreditar, fazendo com que o Enem no Papo fique cada vez mais forte, acompanha, comenta e estamos aqui porque vamos levar vocês juntinhos de monstras até a aprovação. Massa, massa. Galera, não esquece, pega o link aí da live, joga no grupo do condomínio, da família, do racha, leva para o maior número de grupos possível porque vamos fazer aqui a maior comunidade do Enem, tá bom? Vagão, arrepia aí a questão 2. Bora, vamos nós. Galera, é o seguinte, fundamentado numa taxonomia, numa estatística, o que é que eu quero que você entenda? E a prova do Enem, a prova de linguagem, assim como as demais provas, as áreas do conhecimento, ela vai explorar a tua competência, né? Então eu costumo dizer que para que você possa fazer uma prova bem feita, conheça a prova para que você tenha não uma meta, mas um método. Meta todo mundo tem, irmão. A tua meta é passar. Agora, como é que você vai passar? Qual é o teu método? Conheça a prova. Então é uma prova que vai avaliar você em competência e habilidade. Eu vou simplificar, tá? Competência é o conhecimento, a habilidade é a tua capacidade de aplicar um conhecimento que você julga ter. Quando eu te trago para linguagens, eu tenho nove competências. Então eu irei te avaliar de novas formas possíveis, nove formas possíveis, em trinta habilidades. Ou seja, eu tenho trinta formas de te perquerir, de te perguntar. Então, vamos lá, para simplificar a tua vida. Competência um, texto. Competência dois, língua estrangeira. Competência três, linguagem corporal. Competência quatro, artes. Competência cinco, literatura. Competência seis, língua e patrimônio. Competência sete, argumentação. Competência oito, gramática. Competência nove, tecnologia. Top. Tecnologia. Então, a prova de língua portuguesa, ela vai te avaliar abordando nove possibilidades. Ou seja, nove temáticas que, diga-se passagem, irão comungar com outras áreas do Enem. É o tal da interdiscursividade. Para você que conhece a prova, é o eixo temático. São cinco eixos temáticos. Tudo bem? Um deles, domínio de linguagem. Segundo eixo, compreender fenômenos. De qual ordem? Natural, social? Eixo quatro, criar argumentos. Eixo cinco, elaborar uma proposta de intervenção. Então, se eu conheço bem a prova, hoje em especial, propositalmente, eu te trago a competência três. Ou melhor, competência quatro. Competência quatro, mas a competência quatro é a terceira posição numa prova como essa. Então, das dez mais. Primeiro assunto linguagens, Wagner Luiz. Compreensão? e interpretação. Segundo assunto, uma prova de linguagens, Wagner Luiz, gêneros textuais e análise do discurso. E o terceiro assunto, Wagner Luiz, artes. E é interessante que, embora a arte, sim, ela facilite explorar a subjetividade, a complexidade, a questão, ou melhor, as questões, não, em tempo algum, vai explorar a subjetividade, a complexidade, a pessoalidade, seja da obra, ou seja do artista. Tudo bem? Então, competência quatro, artes. Quais habilidades? Doze, treze, quatorze. Habilidade de doze, que é que eu reconheça a função da arte. Você sabe qual é a função da arte? Ou melhor, as funções da arte. O que é que é uma função catástrica, social, naturalista, pragmática, tudo bem? Habilidade treze, conceitos, padrões. qual é o conceito de beleza de padrão? E a habilidade doze, treze, quatorze, é você estabelecer uma relação com outras modalidades artísticas. Porque quando a gente fala em modalidades artísticas, a modalidade é o meio, é o canal. Então, não se delimite somente a acreditar que a literatura é a arte, mas a música, a pintura, a arquitetura, a escultura, a dança, e assim sucessivamente. Então, entendemos o seguinte, quando eu convido você a fazer essa questão, essa questão nos leva literalmente a entender o que foi a arte antes da história. Como assim, Wagner? Artes na pré-história. Se liga? Artes na pré-história. Então, vou fazer aqui um breve contexto para que tu possas entender melhor a questão e aí você está acompanhando e já já a gente dá uma lida e dá a blatera, discute aí o que é que a questão quer de você. Galera, se liga, artes na pré-história. A história enquanto ciência, ela surge quando surge a escrita, que surge ali por volta de aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo. E segundo os historiadores, quem criou a história, ou melhor, a escrita, foi o sumério, o povo sumério. Então, é claro que eu tenho um momento que antecede esse momento da escrita. Que se dá de quando até quando? Se dá ali, segundo os historiadores, de aproximadamente 50 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. E esse momento, artisticamente, foi subdividido em, eu vou aqui pontuar dois em especial. Nós teremos o período paleolítico e temos o período neolítico. Paleolítico, lítico, vem de lito. Lito é pedra, paleo antigo. Paleolítico, pedra antiga. E o período da pedra antiga também foi nominada, foi chamada de pedra lascada. Pedra antiga ou pedra lascada. Tudo bem? Esse período se dá de quando até quando? De aproximadamente 50 mil anos antes de Cristo até ali por volta de 10 mil anos antes de Cristo. reza a lenda aqui. E aquela época era um tempo de glaciação intensa. E naquela época não havia sociedade, o homem vivia na sua primitividade. Até porque o homem era nômade. E ele sobrevivia de quê? Wagner Luiz, segundo historiadores, de caça, coleta e pesca. E muitas vezes para se abrigar do intenso frio, ele buscava cavernas. E nas cavernas ali com o sangue dos animais, no caso mamutes, animais com o qual eles haviam pego a caça, eles faziam desenhos, grafias, eles pintavam as rupes. Rupes são pedras. Daí as pinturas rupestres. E o que que eles ali pintavam, Wagner Luiz? Eles pintavam, demarcavam, registravam o seu dia a dia, o cotidiano, o lidar, o lidar diário. Deu para entender? Então eles acreditavam até então que quando eles pintavam ali a imagem de um animal, o espírito do animal ficava preso à pedra, à rocha. É por isso que eu vou dizer artisticamente que a priori, a função era uma função mágica. Mágica. Tanto quanto bizarro para você certamente, mas naquela época o homem era primitivo. Eu estou te dizendo que o homem era primitivo, não estou dizendo que ele era desse proveito de conhecimento. Deixar isso aqui bem claro. E a outra função na qual eu posso acrescer é a função naturalista. Por quê? Porque a função naturalista é aquela. Lembra da função que agora há pouco havia pontuado para você? É aquela função que ela tem como finalidade reportar tudo aquilo que é natural. Não confunda a função naturalista com a estética literária naturalista. Isso aqui é bem claro para você. Então aqui no Brasil, para ser mais preciso, na década de 70, 1970 do século passado, chegaram uma arqueóloga para explorar nossas terras. O nome dela é Niede Guidon. e ela fica ali no estado do Piauí. E lá, ao observar um acidente geográfico que eu e você conhecemos como serra, ela percebe em algumas pedras, rochas, que havia pinturas, desenhos de um animal, capivara, no qual a serra ficou batizada como serra da capivara. Então eu estou ali no período paleolítico. Se eu vou à frente, porque o tempo passa, não espera ninguém, então vem com a gente, cola na gente, é nem no papo, irmão. Eu quero que você entenda que eu estou no período neolítico. Se eu estou no período neolítico, onde é que eu estou? Wagner Luiz, 10 mil, aproximadamente, antes de Cristo, até ali por volta de 6 mil antes de Cristo. Nesse dado momento, o homem desenvolve a sedentarização. Em outras palavras, ele consegue se fixar. Ele consegue se fixar porque o cara consegue desenvolver, o homem primitivo, consegue desenvolver duas técnicas, qual? A da agricultura e da pecuária. A da agricultura e da pecuária. E o homem começa, literalmente, a observar o maior astro até então. E até hoje, que é o astro rei, que é o sol. Observando a posição do sol, mediante ao seu posicionamento em grandes construções. Essas construções, essas grandes construções arquitetônicas, foram chamadas de pedras gigantes, que eu e você conhecemos como Stonehenge. Então, a partir de então, ao observar a posição do sol, eles conseguem perceber o que o Rafael Moreira vai falar para você mais a frente, em outro momento, certamente, sobre o solstício. E o homem consegue catalogar o tempo. E se eu consigo desenvolver a agricultura, eu sou consciente que há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, o cara consegue, literalmente, cronometrar. Estou falando do tempo cronos, do calendário. Eu estou, literalmente, dizendo para você que naquela época o homem fazia registros em papéis. Claro que não, porque não havia, irmão. Em rupis. E o que são rupis? Pedras. pinturas rupestres. Porém, nesse dado momento, eles já não tinham mais a fissura, sabe? De estar ali conectado, literalmente, em reportar uma função já naturalista. Não, não, eles não queriam isso, não. Sabe o que eles queriam? Diga-me, Wagner, digo, porque aqui está no papo. Sabe o que eles queriam? Eles queriam, literalmente, reproduzir em forma de esquema. Não entendeu ainda, não? Cara, eu estou falando que a matemática acena para você. Os caras já tinham uma visão geométrica da coisa. Então, era um desenho esquemático, literalmente esquemático. E nesse desenho esquemático, eu consigo distinguir, diferenciar, uma pintura paleolítica de uma pintura neolítica. Então, neolítico, lítico, lito, lito, pedra, neo, uma nova pedra. Essa nova pedra, ela era uma pedra trabalhada, lapidada. Se eu desenvolvo a agricultura e a pecuária, para que eu possa trabalhar com a agricultura e a pecuária, eu vou ter que desenvolver ferramentas, instrumentos, a enxada, a pá e tudo mais. Então, acompanha aqui comigo. Olha só a ponta de lança também, tá? A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Alternativa A, o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização no Brasil? Não, claro que não, né? Dentro dessa breve abordagem que eu fiz, eu não cheguei a discutir, porque de fato não era fato. B, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros? Claro que não. Nós teríamos ali a pegada de uma discussão social. A alternativa C, aspectos, trazem características da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada para a história do Brasil? Tá na cara que a alternativa é a alternativa C, de competência que o Enem no Papo tem de sobra para fazer com que a sua aprovação seja uma realidade. Tá pensando que eu tô brincando? Fico com a gente conectado até a próxima. Rafael, me permita rapidamente. Ouvindo a fala, a aula do professor Wagner, mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite, porque além de ajudar os colegas, eu também aprendo. Estava aqui colhendo, catando as migalhas que caíam da boca do mestre e me alimentando do conhecimento dele que é mano. O Paulo Mariano está aqui nos prestigiando também e ele sabe muito bem que dentro da biologia existe um termo chamado como se chama? É prosmose. Eu vou ver se um conhecimento passa prosmose, né? Porque, meu Deus, que parabéns, mestre. Parabéns. Eu agradeço. Mas aqui, não é nem no papo nessa nova era virtual, digital, conhecimento aqui passa a ver o Wi-Fi. Somos, é, cara. Boa e abelidoso. Somos, sim, cara. Eu tenho um prazer de, eu já fiz duas likes aqui no meu canal com o Wagner e foram likes de repercussão extraordinária porque o Wagner de fato é um conhecimento fora do comum. E além de eu ficar encantado com a palestra que o Wagner faz, me encanta muito porque ele é um ex-aluno meu. Sério? Sério. Nações velho, hein? 90. Tá acabado. Tá acabado. 99. Não é porque ele não pintava a barba, não. Porque ele demorou no banheiro. Demorou no banheiro, passou 40 minutos. Então, vagão, questão de número 2, galerinha, item, sede, competência. E agora, muito obrigado, senhor Wagner. Agora vamos falar com o nosso parceirão, professor Rogério Fattori, professor de física, um grande mestre na área. É um prazer estar trabalhando com o Vícius Fattori há quase 10 anos, quase 10 anos, estamos juntos lá no Correio Santo Inácio. E ele está prestigindo a gente aí, trazendo a terceira questão e vai estar junto com todos vocês até o Sisu. Correto, Fatorão? Seja bem-vindo, meu parceiro. Muitíssimo obrigado pelo convite, muitíssimo obrigado mesmo, certo? É encantador ver tanta gente boa aqui, quem está em casa ainda não percebeu, mas aqui no, como a gente diz, nos bastidores tem estrelas brilhantes que vão iluminar o seu caminho até o Enem, já está chegando aí, está certo? Perfeito. E, para não se demorar muito, eu peguei uma questão, um assunto muito importante no seu Enem. Que assunto é esse? Quando se fala de chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico. Porque aqui no Nordeste, nós não temos o hábito para ter o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é um luxo. Sim. É algo para tirar um relaxamento e tal. Mas no Sul e Sudeste, isso é de fundamental importância porque há dias que a pessoa acorda e a temperatura está beirando ao zero grau. Sim. Então a água, ela seria até, como a gente diz, daria uma dor para tomar banho, literalmente. E aí, na década de 40, em Juá, no interior de São Paulo, Francisco Cunhas, está certo? Cunhas, perdão. Ele criou o chuveiro elétrico que a gente conhece hoje, que é a eletricidade diretamente ligada à água. Isso é tão louco que o único país que tem chuveiro elétrico é o Brasil. Nenhum outro país no mundo teve essa coragem. Mas Cunhas, o que foi que ele fez? Ele criou o chamado efeito joule quase que 100% eficiente. Ele transforma toda a energia elétrica em energia térmica. Aí, você tem um banho, maravilhoso, um banho quentinho. E é tão seguro, é tão seguro, eu confio tanto na engenharia brasileira que as fatorinhas, desde os dois anos, um ano de idade, já tomam um banho quente. eu tenho para dar um conforto porque onde a gente mora, a água que vem água de posto, a água é bem gelada. Então, a gente tem um chuveiro elétrico lá para ficar, dar um conforto à família. E quando cai questão de chuveiro elétrico, envolve potência, envolve energia, só que nós não temos o costume. A nossa população, menos de 10% tem chuveiro elétrico. É um artigo de luxo. Só que em Suíça e Sudeste é artigo importante. Então, quando cai questão de chuveiro, principalmente chuveiro elétrico, o índice de erro dos alunos no Nordeste, no Norte, é um pouco maior do que no Suíça e Sudeste. Porque lá eles têm a convivência diária desde pequeno. Então, eu trouxe essa questãozinha para a gente comentar, tá certo? Se o nosso colega quiser postar aí, postar na tela, fique à vontade. Fala o seguinte, vamos lá para a terceira questão de hoje. Quando ocorre um curto-circuito, um curto-circuito, o nome já está dizendo, um circuito curto, um curto caminho. Em uma instalação elétrica, como na figura, né, abaixo, total do circuito, né, diminui muito, a resistência diminui muito e estabelece nele a corrente muito elevada. Resistência baixa aumenta a corrente elétrica. Certo, Fatori? E agora? Aí vamos passar aí o desenho, tem um rapaz tomando banho, mas Fatori, no desenho, dá um curto-circuito, tem um foguinho ali no fio. Esse foguinho no fio não dá choque na água, porque toda a energia que chega na água vai ser convertida em calor. Então, infelizmente, aliás, felizmente não passa para lá, mas infelizmente vai queimar, vai danificar o aparelho do rapaz. Aí vamos lá, voltando agora para o enunciado. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode associar, pode ocasionar, perdão, incêndios que seriam evitados, instalando fusíveis ou disjuntores que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado. O fatório para que serve o disjuntor? Nos carros são fusíveis, nas casas são disjuntores, são bloqueadores, são um escudo, uma segurança para não ter vazamento elevado de corrente elétrica. Aí vamos lá, suponha que um chuveiro elétrico instalado em uma rede elétrica de 110 volts, lembrando que aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste, na colonização holandesa, predominou-se 220 volts, está certo? E aí ele fala, da voltagem, que é 110, e aí ele fala que a resistência possui três posições de regulagem para a temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts, na posição primavera, 2.400 watts, e na posição inverno, 3.200 watts. Mas fatório, quanto maior a potência, maior a energia passada para a água, e aquece mais a água. Então por isso que a posição inverno, você está dizendo para o chuveiro que é no inverno, que está frio, então ele vai aquecer melhor e mais a água. Aí, pois bem, deseja-se então que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem de temperatura, sem que haja risco de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor? O disjuntor de chuveiro elétrico deve ser só para o chuveiro elétrico, não deve ser associado a nenhum outro aparelho. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um enunciado, ele me dá três potências, 2.100, 2.400 e 2.000, perdão, 3.200. A potência maior é o que vai nos interessar, ok? Aí, eu vou fazer aqui uma anotaçãozinha, eu queria postar aqui, certo? Vamos lá, como é que a gente calcula a potência? A nossa potência, como é que a gente vai calcular? Vou escrever aqui na tela para vocês, tá bom? Vou escrever aqui para vocês acompanharem. A potência, ela vai ser o produto da corrente elétrica vezes a voltagem, então pi é igual a i vezes u, tá aí na tela de vermelho para vocês acompanharem, tá bom? Aí, a potência que a gente vai pegar é aquela maior, a de 3.200 watts, tá bom? Mas, tá vendo a letrinha i? Eu vou isolar a letrinha i e vou jogar o u que está multiplicando, dividindo. Então, no outro lado vai ficar i igual a potência sobre u, um passa dividindo. Quanto é a potência que a gente vai usar? 3.200 watts. E essa letrinha i, para lembrarmos, é a DDP, conhecida como voltagem ou tensão. Aqui no Nordeste a gente chama de voltagem, no Sul e Sudeste a gente chama de tensão. Então, cuidado aí com quem for fazer. Fatoria quanto é que a gente vai usar? Aí é um valor fixo, o valor não muda, 110 volts. Aí, olhando aqui para a tela, eu vou fazer aqui a anotação ainda, vai ficar 3.200 watts sobre 110. Quando a gente fez essa divisão, eu fiz aqui rapidinho, deu 29,1 amperes. Fatoria, o que significa isso? Que esse chuveiro vai precisar de 29,1 amperes. E quanto é que o disjuntor? O disjuntor tem que ser um pouquinho maior. Mas, Fatoria, um pouquinho maior quanto? O mínimo possível. Aí você vai olhar o item B de bola, que tem 30 amperes. 30 amperes vai ser o item que a gente vai marcar. Mas, Fatoria, o de 40 amperes protege mais. Negativo. O de 40 amperes permite que entre 10 amperes a mais. Você vai queimar o seu chuveiro e pode, Deus o livre, ocasionar um curto. Então, o nosso disjuntor tem que ficar o mais próximo possível da corrente usual do nosso chuveiro. Tá ok? Então, item B de bola, ele quer ser no item correto. E você que tem chuveiro em casa, pode tomar o seu banho tranquilo. Mas, lembre-se que o chuveiro deve ser instalado com segurança e uma qualidade técnica. Tem que ser feito o fio terra, tá bom? Faz hora que esse fio terra, a gente vai falar mais na frente, nas próximas aulas, mas é aquele fio que, se tiver algum vazamento de corrente, ele vai passar, ele vai passar pra onde? Ele vai passar para a terra, não prejudicando o seu banho, não prejudicando a sua saúde. Tá ok? Massa, Fatoria. Que top de linha, galerinha. Show, hein? Questãozinha de física aí, só no totó. Só no totó. As pessoas têm muito medo de números, de cálculos, de muita... Muitas questões difíceis a gente pode resolver dentro de uma loja, né, Fatoria? Com certeza. A maioria das questões, tanto física como química, a gente usa a matemática como não uma ferramenta de maldade, uma ferramenta para auxiliar. Aqui a gente fez uma continha simples, que é uma divisão. Inclusive, quando eu falei rapidamente, quando eu fiz a instalação do meu chuveiro, quem me associou, me associou, como a gente diz, fez uma assessoria, o eletricista, ele usava essas equações que a gente ensina para os alunos. Então, quer dizer, o eletricista, no dia a dia, utiliza as mesmas equações que caem no Enem e também é utilizada na parte técnica. Perfeito, perfeito. Fatorão, o Luiz Gabriel, obrigado pela pergunta. Galera, pode perguntar. Está todo mundo aqui, Paulo Mariano, está já chegando aqui, professor Fábio Martins. Pode perguntar que aqui é um bate-papo de fato. Então, se liga. O Luiz Gabriel pergunta, Fatoria. Professor, o valor da potência máxima mesmo, ele pedindo na questão, o mínimo? Porque é o seguinte, o mínimo que ele fala, conta que deve ser o mínimo do disjuntor. O mínimo do disjuntor, o disjuntor, ele vai fazer o escudo, a proteção. O que acontece? Eu tenho que pegar a potência máxima, porque a potência máxima vai me dar a corrente máxima. Então, baseado na corrente máxima, eu pego o menor valor, o mínimo valor, do disjuntor. Então, como a nossa corrente foi 29,1, eu acabei de fechar aqui, 29,1. Então, nós temos que usar um pouquinho a mais. Porque se a gente usar menos, esse escudo vai ser falho. Porque o escudo tem que proteger do máximo valor. Então, a potência é máxima, a corrente é máxima, e o mínimo valor do disjuntor, o mínimo valor do disjuntor, legal, é para proteger, seria o 30, 30 amperes. Massa, massa, galera. Show. Show, fatorão, grande fatorão. Um abraço aí para a Damila, Maciel, Dino, Selva, Leônio Alencar, todo mundo aí na área. Pessoal, é o seguinte, Maravilha para a mamãe também, viu? Mamãe está assistindo. Coisa boa, maravilha. Pessoal, é o seguinte. Fatorinhas. Fatorinhas, aí, a gente chegou demais. Ó, nós temos 34 alunos. Se nós chegarmos a 60, se nós chegarmos a 60, até o professor Tonati Lindo, já, já, já ele vai resolver a questãozinha dele, e a questão 7, se a gente chegar a 60, a gente vai sortear, ao invés de 2, 4 ingressos, tá? Ao invés de 2, 4 ingressos para o clube Open Rhyme. Então, galera, cuida, arrocha o nó, espalha o link, porque aqui é só informação para o nosso Enem, tá bom? E agora, galera, eu vou para a questão de número 4. Já, aí, Geralzão, se são, se são, Geralzão, todo mundo aí na área, é isso, olha aí, professor Paulo Mariano, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite bebês. Massa, prazer, muito obrigado em recebê-los, tá? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui na mesa 10. Muito bem, daqui a pouco os caras vão dar um show na biologia e na história. Pessoal, então, a quarta questão, a quarta questão, olha aí, já, eu estou para 40, viu? Galera, a meta é 60, viu? A meta é 60, presta atenção. Vamos do link, pessoal, compartilha. A quarta questão, galera, que está no seu mapa, é só que eu pego material lá no meu Instagram, entra no grupo do WhatsApp, que eu joguei lá, vamos nós. A questão número 4, ela é uma questão que vai trazer a competência 2, habilidade 7, que fala sobre as relações de poder entre as nações. Pessoal, nas ciências humanas, a pegada é muito interessante e é um dos gargalos dos nossos alunos, do nosso dia a dia, que eles têm muita dificuldade de chegar, por exemplo, a 40 questões de acerto das 45. Mas, quando a gente cria uma estratégia, facilita. E, obviamente, não é uma receita de bolo. A gente, cada um vai ter uma estratégia. A estratégia que eu utilizo e venho aplicando nos cursos de férias, na própria sala de aula, de modo geral, é que a questão de humanas tem um padrão. Texto, texto, fonte, comando. Texto, fonte, comando. Então, eu começo lendo o texto. Na hora que eu compreendo o texto, e se a minha fonte me der uma ajudazinha, facilita mais ainda. Então, quando eu vou para o comando, fica tudo muito mais claro e eu perco menos tempo. Vamos ver se funciona aqui com vocês essa parada. Vamos lá. Questão de número 4. Nós temos um texto falando sobre Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma no Conselho de Segurança da ONU. Só lembrando para vocês, só lembrando para vocês que o Conselho de Segurança da ONU, galera, o Conselho de Segurança da ONU, é hoje uma estrutura muito importante de poder da geopolítica internacional. Vamos lá. Se liga. Os representantes do G4, Brasil, circula aí, Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018, a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização da ONU durante reunião em Nova York. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato que está, com apenas 5 países, membros permanentes, 10 notativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um Conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Então, acontece, uma questão como essa, um texto fazendo sobre o Conselho de Segurança da ONU, que foi construído lá em 1945. Então, o contexto geopolítico, a relação de poderes em 1945 era uma. Hoje, já estamos no século XXI, é outra completamente diferente. Novos atores estão aí, no cenário da geopolítica internacional, que é exatamente o que o texto está dizendo. Quem era o Brasil em 1945? Quem é o Brasil hoje? A primeira pergunta vale para a Índia, que ainda era colônia. Galera, a Índia ainda era colônia em 1945. Hoje, a Índia é o quê do PIB do mundo? Alemanha e Japão derrotaram de guerra. Alemanha e Japão estão entre as quatro maiores economias. Então, é esse o espírito do texto. O Conselho foi criado num contexto, hoje é outro, e esses quatro países, o G4, ele quer reformar esse Conselho. Entendendo a lógica, bora para a questão? Vai, na tela. Valeu, sessão. Olha aí, professorzinho. Nesse caso, a fonte não me ajudou muito, não. Mas vamos lá. Agora vem para o comando. Olha o comando da questão. Olha o comando. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Olha aí. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base em qual característica comum? O que é que esses quatro países têm em comum? Aí você vai lá no item B e vê, ó. Protagonismo em escala regional. Item B. Protagonismo em escala regional. Só que, tirando o Brasil, que é hoje um dos maiores produtores de alimento e continua com seu protagonismo aqui na América Latina, hoje, Índia, além do seu protagonismo na Ásia, que é muito forte, está se ampliando a nível mundial da mesma forma os outros países, tá bom? Então tá aí, galera. Questão de número quatro. Vamos marcar o item B de Bananada. Bananada. Beleza? Volta aí, Geralzão, Sessão. Olha aí, Geralzão, Geralzão. Então, pessoal, quarta questão, falando aí de Conselho de Segurança da ONU. Só lembrando, pessoal, se chegarmos, já estamos garantindo aqui, dois ingressos. Se chegarmos a 60, a gente vai para quatro, tá bom? Quatro ingressos do filme Oppenheimer. E chegou agora para compor a nossa mesa grande professor Tonati Mendes. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Estamos juntos. Show de bola. Para completar essa mesa, agradecer mais uma vez o convite. E eu tenho certeza que o Enem num papo vai ser um sucesso. Já está sendo. A repercussão já foi muito positiva. E bom. E tende a ser mais sucesso ainda. Galera, vamos levar, hein? Obrigado aí, Nathanael e Vitória chegando na nossa live. Já estamos com 49. Opa, 49. Agora, agora, agora. Geraldão, vocês são, Geraldão? Agora, vamos para a questão de número 5. Questão de história com vocês, o professor Fábio Martins na área. Fala, meu povo lindo de Deus. Muito boa noite, meu povo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Primeiro, parabenizar, meu irmão, por esse projeto fantástico do Enem no papo. A Joia do Enem no papo aqui e é uma mesa aqui brilhante. Primeiro, também dizer que quem acabou de se levantar daqui foi uma equipe pancada, uma equipe massa, uma equipe top, viu? Só professores fantásticos. Eu estou aqui do lado de outras bealdades, outras maravilhas. Professor Donatinho, professor Paulo Mariano, pessoal do Melvoreira. Show. E eu não sou nem baú para guardar segredo. Eu vou dizer logo para você que está aí que eu estou num momento muito sublime da minha vida porque eu estou do lado de dois companheiros de trabalho que já foram um dia meus, professor. Olha, meu Deus. Professor Paulo Mariano e professor Paulo Mariano e professor Paulo Mariano. Os dois da fora meu professor. A barra da nossa barra está branca. Eu, você, Matthew, o pinte, o pincel do pincel do pincel do pincel, o pincel do pincel, o pincel do pincel, o pincel do pincel do pincel, o pincel do pincel do pincel, essa questão. Pra você que é aluno que está aí no terceiro ano almejando a sua entrada na universidade que está aí pleiteando sua vaga na faculdade querendo passar nesse Enem você precisa ficar atento a filme, jornal, televisão rádio, notícias, você precisa ampliar constantemente seu repertório e você que é atento aos jornais já deve ter visto que atualmente está tramitando no Congresso um projeto que visa alterar a demarcação de terras no Brasil, galera. Que é o Marco Temporal esse Marco Temporal ele está em debate no Congresso provavelmente isso vai ser resolvido no STF porque a questão é complexa, a questão do Marco Temporal e pra você que está aí em casa atento, com papel e caneta na mão fique atento porque essa questão que trabalha com o Marco Temporal e os povos indígenas ela também tem uma questão legislativa. Lei 11.645 anota aí lei 11.645 do ano de 2008 é uma lei criada para o ensino particular e privado onde torna-se obrigatório o ensino sobre a cultura e as questões envolvendo os povos indígenas só atenta para o detalhe a lei 11.645 ela é um complemento de uma outra lei que é a lei 10.639 que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e a história da África então são duas leis que trazem aí grupos que foram historicamente excluídos da nossa história os povos africanos e hoje a população afro-brasileira e os povos indígenas e galera presta bem atenção bota isso aqui na tua cabeça bota isso na sua cabeça não pense povo indígena numa questão singular pensou povos indígenas você vai sempre pensar numa pluralidade então o Brasil ele não tem um povo nós temos povos indígenas historicamente que foram e são os donos da terra e que nunca deixaram de ser atacados e vamos para a questão vamos lá se sim joga aí a questão na tela meu querido nós temos já que a gente está falando de lei bebezinho vamos lá eu estou igual um advogado aqui só falando de lei mas vamos lá artigo 231 são reconhecidos aos índios sua organização social costumes línguas crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a união demarcá-las proteger e fazer respeitar todos os seus bens Fabiola eu tenho que ler a fonte aí tem claro viu não saia da questão sem ler a fonte meu amigo da onde é que essa informação está sendo retirada você tem aí um artigo da constituição federal do ano de 1988 tá bom que tem aí facilmente o acesso você acessa pela internet vamos aos itens a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre se são corta aqui pra mim bota aqui pra mim eu sempre quis dizer isso corta pra mim calma olha a violência sexta-feira cara pelo amor de Deus ei cara tu que tá aí dentro da tua casa agora altamente poesado vendo essa questão aqui presta atenção meu filho numa coisa tá ter povo indígena vivo é ter a mata de pé ter povo indígena com sua cultura viva é ter uma floresta de pé meu irmão meu povo porque que nós temos hoje uma luta gigantesca pra que esses povos tenham direito à terra tenham direito à vida porque galera a cosmovisão que diabos é a cosmovisão é como você entende o cosmos é diferente a nossa cosmovisão é uma cosmovisão predatória meu filho a gente pensa no capital a gente pensa no consumo a gente pensa na grana a gente pensa em destruir desmata é o dinheiro a cosmovisão indígena ela é outra tá preste atenção a cosmovisão indígena é de comunhão com a natureza meu filho tu sabe assim quando tem um parente sabe teu parente tu não ama teu parente pois um indígena literalmente literalmente a natureza é parente o rio é voo a mata é a mãe gente é literal só tira o básico é literal mesmo você pode achar que isso aqui é fantasia não é uma outra visão de mundo é por isso que a nossa relação é uma relação tão diferente os europeus quando chegaram aqui eles não conseguiram conceber e entender essa relação com a mata não conseguiram tanto que a visão do europeu mercantilista é predatória sim é tirar é explorar o indígena não é por isso que o europeu quando chega aqui ele encontra uma mata atlântica ele encontra uma floresta de pé Fabinho a temática indígena é a temática que hoje é uma temática atual é uma das principais discussões do Brasil você trouxe a lei de 2008 é um efeméride que são 15 anos dessa lei e vem um marco temporal e vem as discussões das mudanças dos termos índio para povos indígenas então é um tema forte para estar no Enem inclusive na redação perfeito é sim galera preste atenção que é repertório para a tua redação e aí a dica que eu te dou é você quando for estudar povos indígenas for fazer teus fichamentos for marcar você faz o seguinte você vai procurar informações do teu livro de idade para além dele porque povos indígenas você estuda no comecinho da colonização e você quase não vê povos indígenas no livro de idade você vai procurar para além disso porque os povos indígenas estão sim em toda a história do Brasil um detalhe você fala escravidão por exemplo meu povo a escravidão indígena ela não foi substituída pela escravidão africana foi o concomitante o que acontece é que a escravidão africana chegou um momento que ela se tornou tão criativa que ela passou a superar a escravidão indígena em quantidade mas não deixou de ter escravos indígenas e o termo como o Rafael diz índio não existe povos indígenas dá uma conotação de pluralidade porque quando você fala índio você generaliza gente é diferente são etnias diferentes línguas diferentes povos diferentes então você vai buscar informações no seu livro e para além dele faça o seguinte faça um fechamento pelo IBGE no último censo sobre os povos indígenas quantos povos indígenas ainda estão aí quanto ainda tem quantos povos indígenas quais são as línguas vai fazendo esse levantamento que a partir desse levantamento eu garanto para você você vai ter um repertório que muita gente não vai ter não vai ter então anota essa dica aí bota isso aqui na tua cabeça e vamos resolver a questão corta para a questão isso aí como é massa bora vai cuida vamos lá só revisando a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre meu povo meu povo preservar essa terra tem uma relação com o que? o que que está vinculado? o que que uma coisa está vinculada a outra? olha para o item C C de house C de casa espaço e sobrevivência cultural galera bonita o espaço a preservação desse espaço é fundamental é fundamental para que os povos indígenas e tu acorda para mim se são preservar o espaço ela é fundamental para que se preserve a cultura desses povos indígenas Fábio preservar a cultura é manter os indígenas do jeito que eles viveram assim cuidado tá só isso deu encerrar meu povo pelo amor de Deus pare de achar que povos indígenas tem que viver aos moldes de 1500 nu no meio das matas comendo da natureza vocês nós nós mudamos e continuamos sendo quem somos os povos indígenas podem mudar e continuar com sua cultura preservada pare dessa visão de que o indígena para ser indígena ele tem que viver aos moldes do século XVI não tem a gente pode mudar e a gente mudou e continua com a nossa cultura eles também podem mudar e mudaram ele não deixa de ser indígena por ter um celular assim como você não se torna um indígena por comer açaí e comer peixe frito boa então se liga nessa questão tá bom beijo grande olha e o Enem meu povo depois disso aqui tá no papo beijo grande pra vocês vamos lá fica com Deus e vamos junto galera então questão 5 item C de carne moída ok beleza beleza pessoal então ó galera só lembrando chegamos aí chegamos em 55 tá aqui né a nossa meta é 60 tá galera a gente ia sortear dois ingressos decidimos aqui fazer o que quatro ingressos pra quem tá na live tá quatro ingressos para quem está na live então já também com 50 faltam só 10 pra gente sortear então por favor quem tá assistindo coloca aqui no chat eu quero e aí a gente vai sortear quem está interagindo aqui com a gente tá bom bota aí eu quero pra concorrer aos quatro ingressos do filme Oppenheimer que vai acontecer quanto Natinho? dia 14 de agosto vai falar eu estarei lá marcando presença perfeito mentira vamos lá galerinha é o seguinte vamos agora para a questão de número 6 todo mundo bota aí eu quero eu quero eu quero eu quero questão 6 vamos resolver uma questão com o professor grande professor de biologia Paulo Mariano seja bem vindo professor muito obrigado Rafael Moreira pessoal é uma honra estar aqui presente a esse grupo seleto de professores tá certo e todos aqui temos o mesmo objetivo que é você se dar bem em qualquer prova principalmente no Enem que o Enem está no papo com certeza massa de biologia galera a gente sabe o que mais cai mas a gente tem que saber como cai a gente tem que ter as estratégias as habilidades para isso acontecer tá a gente coloca faz uma 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 planilha de assuntos mais recorrentes tá e a biologia molecular assim como a fisiologia humana assim como a ecologia né meio ambiente eles estão muito em pauta muito em voga questões muito fortes e muito conteudistas sim tá então a gente tem que estar sempre focado nisso nessa percepção do conteúdo em si e que também passa pela atualidade sim certeza a gente tem a gente tem como se fosse a espinha dorsal da prova isso claro que a cada versão a cada a cada nova prova a gente acaba tendo surpresas exatamente surpresas tá bom e aqui a questão só tem meu ele é feliz eu quero ele é bem feliz então vamos lá pessoal vai cuida só com uma uma desatenção aqui minha mas tá valendo peço desculpas jamais não serve então é uma honra mesmo aqui e aqui temos uma questão galera um item do ENEM muito bacana tá certo ele fala sobre biologia molecular e fisiologia humana tá bom o vento da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente no entanto pesquisadores do Brasil da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico a PEG colineína a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra capaz de modular a coagulação sanguínea professor coagulação sanguínea ora é a presença de trombos coágulos no sangue essa coagulação ela se faz é importante lembrar da proteína fibrina formada a partir da aglutinação das plaquetas e a produção dessa proteína é fundamental para a coagulação professor mas eu me digo uma coisa quando a gente está olhando para uma questão dessa será que eu posso interromper a minha leitura óbvio que não o normal é ler na íntegra a questão o enunciado dela então ele fala embora a técnica não seja nova foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante ou seja produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado professor o resto do enunciado ele toca em um outro assunto muito pertinente em qualquer prova principalmente do ENEM qual? biotecnologia tá a parte de biotecnologia é muito essencial você ter essa visão tá legal? então professor vamos entender mais ou menos o que ele fez professor ele pegou a proteína do veneno da cobra cascavel a cobra cascavel ela tem um veneno hemotóxico ele tem um veneno que atua no sangue causando hemorragias no indivíduo que foi picado ah então professor eu acredito que a questão queira uma utilidade dessa proteína desse medicamento dessa molécula de interesse farmacêutico daí o comando da questão fala esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para eu vou começar pela alternativa é regular a oscilação da pressão arterial características dos quadros de hipertensão professor eu não consegui fazer nenhuma associação com o enunciado da questão tá regular a oscilação da pressão arterial não não professor por que não porque a questão fala em hemorragia ah professor porque eu pensei que a questão hemorrágica alterasse a pressão na verdade altera mas não oscila quando a pessoa tem uma hemorragia ela vai ter uma queda de pressão arterial e com certeza se não houver coagulação vai ter a morte então alternativa é a gente tem que negá-la professor e alternativa D reduzir o inchaço dos linfonodos parte da resposta imunitária de diferentes infecções professor essa alternativa parece legal mas me diga uma coisa o que é linfonodo é um órgão do sistema linfático e linfa e sangue não é a mesma coisa linfa que circula pelos vasos linfáticos é parte do plasma que extravasou do vaso sanguíneo então essa alternativa ela é inviável ela é incorreta a alternativa C evitar a manifestação de urticárias comumente relacionadas a processos alérgicos professor a questão de urticária tem a ver com uma célula chamada de mastócito que libera uma substância chamada de histamina essa histamina é que vai desenvolver uma vasodilatação e vai ocasionar problemas de urticária problemas de vermelhidão de edemas mas a questão não trata sobre isso o enunciado não trata sobre isso professor e o item B alternativa B tratar consequências de anemia profunda professor que anemia é essa? será que é uma anemia ferro-priva? será que é anemia falsiforme? ou essa anemia ela está sendo generalizada pela baixa quantidade de hemoglobina pela baixa pelo baixo transporte de oxigênio e pela baixa taxa de energia do processo respiratório então essa alternativa ela é bacana mas ela tem que ser entendida como o distrator a nossa alternativa correta é a de aprovação para quem é aluno que está nos assistindo agora é nem no papo uma grande uma grande ideia sacada do nosso grande professor Rafael Moreira e eu vou dar um detalhe aqui galera um segredo ele foi meu professor no sexto ano então professor alternativa correta a de aprovação a de I love you e perdi a formação de trombos típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral professor se eu tenho processo de trombofilia é melhor que eu não crie trombos de forma desnecessária então eu posso usar este medicamento aí sim eu faço uma regulação dessa minha taxa de coagulação ou eu impeço coagulação desnecessária então fechando questão 6 a alternativa a de aprovação boa valeu galera rapaz a Larissa já tinha falo aqui ó no ato Larissa parabéns show de bola show de bola pessoal nós estamos aí caminhando para a reta final temos mais a questão de número 7 só lembrando que continua aí a campanha chegamos a bater Daniel 55 55 vamos lá vamos lá mas estamos com entre 4 pessoal tem que chegar a 60 para a gente sortear os 4 ingressos para o filme Oppenheimer de um outro projeto fantástico de vários professores aqui de Fortaleza a aula hoje é no cinema um projeto que foi iniciado pelo professor Paulo Ayr Tamaceno um forte abraço está em casa nos assistindo obrigado PA pela ideia do programa do projeto sensacional a aula é hoje no cinema top galera vamos lá vamos lá agora para a gente fechar temos que chegar viu Wagner temos que chegar a 60 não chegamos ainda não vamos chegar aqui no link manda para a galera para a gente chegar nos 60 e fazer esse sorteio completo e bota aqui eu quero eu quero o senhor vai fazer 2 e se bater 60 mais 2 é isso exatamente vai ser o sorteio que vai fazer o CISO o sorteio aqui está pegando os nomes Ana Pinheiro também entrou vai cuida e agora pessoal para a gente fechar essa noite sexta-feira agradecer a todos que continuam com a gente aqui é muito importante que a gente possa levar esse projeto para todo o Brasil tá então com vocês Donatio Mendes grande parceirão da química uma pessoa que eu venho trabalhando há 7 anos juntos já aprendendo bastante também já passo por Rigor Lives é um sem dúvida hoje um dos maiores nomes do Nordeste quando o tema é química Donatio questão número 7 vai vamos nós fala galera boa noite assim como todos falaram queria agradecer a presença queria agradecer o convite inicialmente projeto super bacana que a gente de pronto já aceitou a proposta de estar aqui batalhando junto com você de estar galgando novos áreas e que a gente possa crescer mais e mais agradecer também a presença de todos os professores que aqui já passaram e eu tenho a honra de poder fechar esse ciclo de hoje mais de hoje lembra que nas próximas semanas a gente vai ter novos episódios do Enem no Papo e eu como eu estava dizendo eu tenho uma honra de estar fechando esse encontro diante dessa galera muito massa e gente se você olhar o tema da nossa questão é falar justamente sobre bomba atômica e não é à toa que eu fui o último a estar falando já é um spoiler do que você que adquiriu o ingresso e você que ainda não adquiriu o ingresso cuida só um detalhe posso só fazer uma vera sim a galera estava me perguntando professor o preço promocional ele vai até quando pela data ele vai até quando dia 5 dia dia é hoje 5 era dia 5 5 amanhã amanhã 5 5 mas se a gente bater a meta aqui dos 60 eita 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 se a gente bater a meta 60 são mais dois ingressos né e dois já vão ser se bater os 62 e mais um detalhe vou assinar aqui embaixo e espero que todos concordam se a gente bater os 60 esse preço promocional vai se estender por mais dias eita então cuida cuida se você não vai criar o teu ingresso tá com 50 olha aí então a gente pretende estender esse preço promocional bota aí está fechado o mandante bota aí está fechado no chat que está em casa bota aí mas vamos lá galera questão de número 7 antes de mais nada galera vamos ver o seguinte essa questão que eu trago para vocês é uma questão do ENEM de 2020 ou seja não está tão desatualizado não é uma questão recente e de fato ele fala sobre a chamada energia nuclear que de tal forma o princípio básico do estudo da energia nuclear era justamente para fins pacíficos na realidade o intuito do estudo do núcleo atômico era justamente utilizar sua energia para fins benéficos de fato para isso a gente tem hoje uma das fontes de energias mais rentáveis que é justamente o uso da usina nuclear que a gente utilizar o processo não vou dar spoiler da questão aqui mas usar a energia desse núcleo para gerar energia elétrica beleza mas enfim o estudo do núcleo atômico tinha inicialmente esse objetivo inclusive a gente vai comentar isso lá no filme mas a gente sabe que interesses internacionais nos levaram a um outro caminho que foi justamente a construção e a produção das chamadas bombas atômicas né e aí é o seguinte pessoal vamos lá então ativo eu tenho uma dúvida fala bomba atômica e bomba de hidrogênio boa são sinônimos? não vamos lembrar a diferença é bom a gente fazer essa diferença inclusive os termos quando eu falo em bombas nucleares é qualquer tipo de armamento que utiliza a energia do núcleo e essa bomba nuclear pode ser uma bomba atômica a convencional que a gente conhece de Hiroshima e Nagasaki e também pode ser a bomba de hidrogênio então toma muito cuidado aluno toma cuidado com os termos quando eu falo em bomba nuclear eu estou generalizando a bomba nuclear ela vai ser a bomba de hidrogênio e a bomba atômica mas a gente precisa de fato distinguir uma da outra o princípio básico de funcionamento da bomba atômica é diferente da bomba de hidrogênio a bomba atômica como a gente vai ver na questão ela funciona à base de um processo nuclear chamado de fissão nuclear a bomba de hidrogênio ela trabalha já ao contrário ao invés de dividir o núcleo a gente vai unir a gente vai promover a fusão nuclear o professor tem diferença energética de um para o outro? com certeza se você parar para ver a bomba atômica que a gente já conhece a gente já tem noção da magnitude a bomba de hidrogênio ela consegue ser até 4 mil vezes mais potente só para que você tenha noção mas enfim desmistificado isso vamos para a questão e vamos dar uma olhada não falei muito sobre a bomba atômica propriamente dita porque de fato é o comando da nossa questão então cuida cola aí na questão bora Cícero bota aí na tela nossa questão se liga aí galera bom acompanha comigo aí embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos como a gente comentou aqui recentes conflitos geopolíticos tem trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado de discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa além do potencial destrutivo da bomba atômica uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após ser detonada bom ele traz um texto falar que nem o Fabinho corta pra mim olha aí seguinte ele fala sobre a questão da bomba atômica que a gente já explicou de fato de onde vem tamanha energia de onde é que vem aquela magnitude de energia ah professor o senhor já deu um spoiler aí que falou sobre a questão da fissão nuclear bom vamos pensar ao pé da letra a palavra fissão vem de fissionar de dividir quebrar dividir em dois e aí você pega um núcleo atômico e esse núcleo atômico ele precisa se dividir o núcleo atômico Rafael é algo muito estável existe uma energia chamada energia nuclear quando a gente fala em núcleo a gente está falando de subpartículas prótons e nêutrons e essa estabilidade é adquirida a partir do momento que eles estão impares ah professor impares isso faz diferença faz hoje qual é a principal matéria-prima para a produção da bomba atômica urânio urânio professor está faltando urânio no planeta não não é escasso o que que é escasso um tipo específico do urânio urânio a gente tem basicamente dois isótopos professor o que diabo é isótopo vamos lembrar isótopos são variedades do mesmo tipo de elemento químico são variedades de átomos esse urânio 238 esse 238 ele indica a massa dele lembra que eu falei em pares 238 é o número pau ímpar par professor mas eu vejo nas questões que ele usa o urânio 235 235 é o que ímpar professor essa besteira faz diferença total o urânio 235 ele é muito mais físio é muito mais fácil de ser dividido de ser fissionado do que o urânio 238 ah professor como é que a gente vê isso na natureza na natureza a maioria dos urânios encontrados primeiro não é encontrado puro você não tem urânio puro você não tem lá o urâniozinho só o urânio não você tem óxidos de urânio você tem minerais que tem urânio e urânio dentro desses minerais 99% deles é urânio 238 mas se o urânio 238 ele não serve para ser fissionado não pois é difícil fissionar ele porque o núcleo dele não é tão difícil ah professor eu tenho menos de 1% aí de urânio 235 é e professor como é que essa quantidade ela serve de tal forma ela não serve não e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse termo enriquecimento do urânio já ouviram falar você aluno já ouviu falar professor o que que vem a ser esse enriquecimento do urânio é fazer um pix aí na conta dele fazer esse enriquecimento na realidade galera o enriquecimento do urânio é a gente conseguir aumentar a proporção dele em relação ao outro é a gente conseguir aumentar essa porcentagem e para fins sem serem bélicos para fins pacíficos essa quantidade estabelecida até 3% já é o suficiente bom então galera voltando para a nossa questão corta para a questão aí Cícero bota aí ele pergunta que eu vou abordar a questão de maneira bem simples qual o processo envolvido na detonação dessa bomba gente como a gente já viu ó faz associação corta para mim Cícero de novo ó faz associação quando eu falo em fissão nuclear eu estou falando de bomba atômica eu estou falando do princípio básico de geração de energia na usina nuclear então associa fissão nuclear bomba atômica usina nuclear quando eu falo em fusão nuclear eu estou falando da bomba de hidrogênio eu estou falando gente na energia que você tem na superfície do sol por isso que ela é muito mais energética por isso galera que o item correto para essa nossa questão fica para nós a letra A fissão nuclear provocada por neutro só um último detalhe rapidinho muita gente acha que a fissão nuclear acontece porque esse neutro ao se chocar com o núcleo promove a quebra na realidade não esse neutro adicionado a esse núcleo faz com que ele fique altamente instável e essa alta instabilidade faz com que esse núcleo tenda de toda forma liberar a energia para voltar até estável e de tal forma quando ele libera essa energia promove o processo de fissionamento originando aí dois átomos menores e detalhe quando ele faz esse processo de fissão três outros neutros estão saindo e o que esses outros três neutros vão fazer? a mesma coisa que o primeiro ou seja você tem no processo de fissão nuclear uma reação em cadeia então a gente tinha muita coisa para a gente comentar aqui enfim isso aqui é só um spoiler dar certo do filme beleza? sensacional perfeito e gabarito do professor Donatiu letra A A de I love I love you que aprovação amigo galera nós já estamos caminhando aí para a nossa reta final quase uma hora e meia de live agradecer aí a todo mundo que está junto aí com a gente e antes de fechar nós temos dois recadinhos tá? o primeiro recado do professor Wagner que tem um projeto sensacional ali arquitetado para o segundo semestre diga aí vagão rapaz eu costumizei o seguinte que termina bem quem começa bem que show hein começamos muito bem então você sinta-se de fato convidado para terminar bem começando bem com o Enem no Papo então foi muito mais que uma live foi uma hora meio de muito conteúdo e esse conteúdo como eu falava agora há pouco vai coroar a sua aprovação massa então dentre os projetos que nós temos um deles aí e você muito bem sabe nós já tivemos aí uma primeira edição é o simpósio Enem então o simpósio Enem vai ocorrer novamente foi sucesso foi sucesso será sucesso foi top foi top e aí ele vai antes de mais nada lembrar que a você dia 12 de outubro já vai reservando aí essa data para mais informações segue a gente arroba professor Wagner Luiz e aí eu vou aproveitar também coloca lá vai no meu direct coloca aí eu quero e aí eu vou partilhar para você informações que está vindo para você com esse timar professores nós vamos literalmente preparar lapidar você para fazer com que a sua aprovação seja real em 20 segundos o que é o projeto o projeto simpósio Enem é professores que literalmente vão partilhar de um conhecimento resolução de muitas questões vésperas de uma prova para deixar a aula na final para fazer a prova um dia todo de aula mas sensacional são professores de todas as áreas do conhecimento perfeito perfeito senhor Fabinho também está iniciando um novo vai perceber pessoal que aqui é a casa dos projetos liga a cada professor cada professor de Instagram porque nós temos muitos projetos todos eles literalmente voltados para a educação Fabinho diga aí rapidamente qual o projeto que está lançando com o PA massa galera eu e o PA estamos lançando um projeto que a gente tirou da gaveta que era um sonho da gente que é um podcast só história e o nome do nosso podcast é Cheio de H Cheio de H Cheio de H a história esse projeto é o professor Paulo E.T. O PA e por mim Boninho é Boninho é Boninho é Boninho quem começou todas as emissoras de história desse planeta galera fica atento as nossas redes sociais porque nós vamos estar trazendo para esse podcast convidados com várias temáticas diferentes e relacionando essas temáticas a história então fica atento as redes sociais tá você pode estar me seguindo e seguindo o PA vamos lá para o Instagram do PA prof.pa.damaceno prof.pa.damaceno segue o PA e me segue também no Instagram para tu ficar atento às novidades qual é teu Instagram Fabiones meu Instagram é a minha condição aos 12 anos eu tinha um problema minha mãe me levou ao médico e ele diagnosticou que eu era maravilhoso eu tenho um diagnóstico de maravilhoso então meu Instagram é arroba prof.fabin com M e o outro M de maravilhoso prof.fabin maravilhoso fica até vai ser muito bate-papo o projeto é cheio de H ficou já estou aqui em casa para o meu bateu 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 meu para o início de um projeto eu fico feliz aí agradecer literalmente cada um de vocês pessoal do Natiu Fabinho Wagner Paulo Mariano Patore nossas famílias que estão acreditando na gente nosso parceiro Thiago Passif também que está acreditando no projeto e dizer que estou feliz então a gente tem que cumprir o que prometeu e aí o Cícero fez aqui o sorteio já passou aqui para nós os quatro ganhadores do ingresso do projeto da cidade vamos lá primeiro ganhador Danila Marciel o segundo ganhador Luiz Gabriel esse nome é inusitado o Luco o Luco o Luco o Luco e o quarto e a depois descomerçada e o quarto é a Bianca Cruz esses quatro alunos vão lá no meu Instagram se identifica que a gente vai dar todos os coordenados como a gente vai fazer para vocês ingressarem no projeto finalizando sigam todos os professores o Instagram já está no material de todo mundo está no material ele vai rodar esse país inteiro muito obrigado chamar os professores para a gente dar um legal para a galera bater a foto oficial chega aí Daniel vocês vão fazer uma foto aí galera e postar marcar a gente no Instagram muito obrigado a todos que estão aqui quem não ganhou vai continuar seguindo porque vai seguir aí a gente vai continuar com o projeto a gente vai continuar com os sorteios e esse projeto ele viu para ficar viu Wagner ele viu a viagem inclusive a gente tem uma personalidade famosíssima aqui diretamente do castelo Ratibull Tibio e Peroni veio Tibio aqui faz a foto aí pessoal faz a foto divulga e aqui está muito massa muito obrigado obrigado a todos obrigado Cícero valeu galera sexta-feira e aí Abertura